O seguinte, um fato que o André Aza deu uma leve pincelada, mas eu gostaria de sublinhar aqui, foi essa questão deles terem se mudado para Nova Iorque, alegando ameaça de morte. Eu acho que a Polícia Federal e a tecnologia disponível hoje, deveria averiguar, investigar e interrogar, inclusive, os irmãos Wesley, essa dupla aí de sertanejo universitário, enfim, para investigar, investigar a fundo essas, que ameaças de morte é essa. Se por acaso essas pessoas que estão ameaçando de morte, a dupla aí, por acaso teria alguma ligação com o assassinato do Celso Daniel, né, e com o prefeito Toninho do PT de Campinas. Se por acaso, sei lá, é só um guess, só um palpite. Mas enfim, tem que averiguar, vamos morar lá por ameaçado de morte, sobre a cidade por quem e por quê.